Desafio dos 10 anos, pegou a internet cheia, todo mundo participando e é claro, VEGFLIX não ia ficar de fora. Vídeo novo no ar! E aí, o que você achou desse desafio rolando na internet essa semana? Qual foi a celebridade, a personalidade que postou pra você a foto? Aliás, é com o comparativo mais bacana. Vou dar alguns exemplos aí do que choveu na internet. Pois é, foi uma febre mesmo. Mas antes de eu seguir, e aí, já se inscreveu? Já deixou o sino das notificações pronto pra te avisar quando tem vídeo novo? Bom, tem vídeo novo agora e você tem que acompanhar. Esse desafio rolou, todo mundo acompanhou e eu, conversando com nossos amigos aqui do VEGFLIX, combinamos de fazer o nosso desafio. O desafio do VEGFLIX, mas não só de fotos, né? Aliás, eu não sei nem se eu vou conseguir arrumar uma foto de... Bom, mas a ideia aqui do nosso desafio não é ficar colocando foto não. A gente vai tirar uma foto do veganismo. O que em 10 anos mudou nesse nosso movimento que muita gente tá ingressando agora e que nem tem ideia do que rolava há 10 anos atrás. Imagina 20, 30, 50, meu Deus do céu. Bom, primeira coisa, que é claro que há 10 anos atrás não tinha... Ha! O nosso canal, o VEGFLIX. Nós somos novinhos, não temos 2 anos ainda. E olha, crescemos muito. Falando em VEGFLIX, o que mais? Qual dos VEGFLIXers ou quais você acha que era vegano já? Bom, eu posso confirmar pra você que um eu sei que era. Eu, sim. Eu há 16 anos atrás... Oh, faz tempo, hein? Há 16 anos eu decidi veganizar. Eu acho que eu sou o mais velhinho desses veganos, não só na idade, hein? Mas eu acho de veganismo dessa galera. Mas não tem nada, né? Não importa se faz 50 anos ou um dia. O fato é que quando a gente se conscientiza... Ah, aí nós somos todos veganos, independente de quanto tempo a gente tem de estrada. Outra coisa que a gente pode destacar, e eu quero que vocês lembrem aqui, vamos pensar nas celebridades veganas. Quem de repente era vegano aí? E o que aconteceu ao longo desses 10 anos? Xuxa e Juno! O que será que a Xuxa estava fazendo em 2009? Pois é, ela ainda estava na Globo, e ela só era, só era, né? Como se fosse pouco. A rainha dos baixinhos, que na verdade naquela época os baixinhos dela já estavam todos crescidos, né? Então não tinha nada de baixinho. Apesar de que baixinho, grandinho, todo mundo gosta dela. E agora, não só, né? Agora os bichinhos também. Ela é a rainha aí dos bichinhos. Bom, e a Luisa Mel, hein? Nossa grande ativista, mulher de fibra. Ela sempre foi ligada em relação aos animais, mas não no veganismo. No veganismo ela é o mais recente, o trabalho dela. Mas, em 2009, ela já estava lá batalhando, além de ser apresentadora e fazer vários trabalhos na TV, ela batalhava, sempre batalhou, pelos animais abandonados, cachorros, gatos. E ali a gente já imaginava o quão seria importante se ela veganizasse. Ah, eu lembro dessa época. E foi muito legal quando a gente começou a ver os primeiros passos dela no veganismo. E nessa época também a gente começou a ouvir pessoas que não necessariamente são veganas, mas começando a falar sobre o interesse, sobre principalmente a questão alimentar, de tirar os produtos de origem animal. A gente pode destacar a Tata Werneck, que já falou. Deu umas frustradas na gente aí, mas é uma pessoa que já falou muito sobre isso. Quem mais? Pérola Faria, vencedora do Dance in Brasil. Ellen Jabur, a Yasmin Brunet também já falou sobre isso. Kéfera, várias celebridades. Que em 2009, ou a gente nem conhecia, ou se conhecia, nem falavam sobre isso. Ah, depois de um tempo começaram a falar assim. Como esse veganismo cresceu, né? E no nosso movimento? Quem que já era vegano lá que a gente pode lembrar? Nina Rosa? Paru? Grande Paru? Quem mais que a gente pode destacar? Flávio Vegetariango, se eu não me engano, hein? O Fábio do Vista-se. Aliás, eu acho que em 2009, fazia um ano aí, ou pouco mais de um ano, que o Vista-se estava no ar. Ah, Marli Winkler também, claro. E outros nomes que a gente pode destacar. E vários outros, inclusive você que está vendo, que eu tenho certeza que naquela época nem sabiam sobre veganismo, e hoje são veganos, né? Outra coisa que a gente tem que lembrar, em 2009, a Revista dos Vegetarianos ia completar três aninhos. Olha, hein? A Revista dos Vegetarianos já está há um tempo aí, trabalhando bastante no nosso movimento. Outra coisa que é bom a gente lembrar, March for Animals, Animal Equality. A gente nem sonhava estar aqui no Brasil. Por outro lado, Sociedade Vegetariana Brasileira SVB já estava aqui em 2009, e já fazia aí uns seis anos que estava batalhando. Quanto tempo passou, hein? Mas tem mais coisa que a gente pode destacar, que lá em 2009 era diferente. Bill Gates investindo no veganismo? Ah, ninguém imaginaria isso. E não só ele, né? Vários outros vieram depois. Leonardo DiCaprio. E agora falando das pessoas aí, dos estrangeiros, né? Quem imaginava que o grande campeão de Fórmula 1, Lewis Hamilton, se tornaria vegano? E o Kelly Slater? Sim! O mega campeão de surf, hoje é vegano. Em 2009, eles nem sonhavam com isso. Ou será que sonhavam, hein? Vai saber. Bom, outra coisa que é legal a gente lembrar é que Beyond Meat, talvez você não conheça, mas é uma carne vegetal que está revolucionando os Estados Unidos, e a gente está torcendo para que logo chegue aqui e a gente pensar em leites vegetais. Nossa, a gente tem um monte de leite vegetal hoje em dia. Em 2009, eu nem vou citar, mas a gente tinha muito pouca opção para leites vegetais. Queijo vegano, então? Tofu. Põe aí, 2009 era tofu. Pois é, gente. Quanta coisa mudou, quanta coisa bacana aconteceu e que nos dá tanta esperança de que a gente tenha um mundo cada vez melhor, cada vez mais vegano. Mas não acabou por aí, não. Tem mais algumas coisas que eu quero mostrar para você. Em 2009, teve um parecer famosíssimo, que até hoje a gente usa como referência, da Associação Dietética Americana. Sim, era esse o nome em 2009. Do parecer, da maior instituição de nutricionistas que tacava na cara de todo mundo. Que o veganismo, aliás. Que a alimentação à base de produtos de origem vegetal... Eu tô rindo aqui, mas é. Que a alimentação à base de produtos de origem vegetal é sim viável. E depois, ao longo do tempo, eles começaram a... Inclusive, essa instituição começou a afirmar que não era só viável. Trazia muitos benefícios para a nossa saúde. Exatamente. Hoje, essa instituição mudou de nome. Olha aí, como o tempo passa, hein? Hoje é a Academia de Nutrição e Dietética. Foi em 2009 também que o Brasil recebeu a campanha Segunda Sem Carne. Sim, e que ninguém imaginava que depois de 10 anos se tornaria a maior do mundo. E pensar que já tem em mais de 40 países essa campanha. Pois é, e foi aqui no Brasil que ela começou a ter a característica que tem em boa parte do mundo. Que é o quê? De ser 100% vegetal. Pois é, quanta coisa aconteceu, hein? Mas eu quero destacar algo agora. Que mais me chamou a atenção? De um post que eu fiz lá no meu Instagram. Aliás, quem não me segue no Instagram tá convidado. Lá no meu Instagram eu fiz esse post aqui. E não foi uma, nem duas pessoas que comentaram comigo sobre algo que eu vou destacar agora pra vocês. Nesse post, algumas pessoas disseram. Poxa, em 2009 eu nem imaginava o que era veganismo. Pior, eu era aqueles que tirava sarro, que debatia, que ia de frente, que não suportava ouvir o termo, que achava um absurdo. E hoje me arrependo de não ter mudado antes, de ter veganizado antes, ou estou muito feliz porque finalmente me livrei daquelas ideias. Pois é. Gente, isso é uma das coisas mais legais e que nos dão mais esperança pra que em 2029 a gente tenha um veganismo muito, muito maior. Mas vai depender muito da nossa inteligência. Sim, e agora é pra você vegano. Pra você que conversa sobre o veganismo. Não há dúvidas de que os nossos argumentos são fortíssimos. Só que não adianta o simples fato de nós argumentarmos. Se adiantasse, todo mundo já teria veganizado. Ou pelo menos todos que você já falou. Mas isso não acontece, né? Pois então, a melhor coisa que tem, se a gente não consegue apenas pelos argumentos, é ser acolhedor. É a gente tentar entender que as pessoas, aquele mesmo que vai tirar sarro, que vai zombar, que vai de frente, que vai contra o que a gente tá falando, são os próximos veganos. São os próximos que vão falar num post seu, meu ou de qualquer outro, que não imaginava que seriam veganos e como estão felizes por terem adotado essa ideia, por terem se conscientizado. Então você que às vezes, que fica com aquela vontade de mostrar pra pessoa que ela tá errada, que é um absurdo, que ela é uma assassina e tudo. Gente, infelizmente, isso não adianta muito. Talvez adianta pra você soltar a tua raiva. Mas pra ela veganizar, o que mais adianta é a gente surpreendê-la. É fazer com que ela se encoraje de começar a pensar diferente. E pense bem, encorajar pessoas não é brigando, não é quebrando o pau. Talvez algumas broncas, às vezes algum chacoalhão sim, mas é muito mais pelo lado da conversa, do acolhimento e de tudo aquilo que a gente fala que é o veganismo. Que é a compaixão, que é a forma mais adequada e mais compassiva de lidar com os animais. E que a gente pode estender também pros seres humanos. É isso gente! Adorei esse vídeo, espero que você tenha gostado. Ficou um pouquinho longo, mas não dava, né? Pra gente ficar sem esse desafio dos 10 anos. Muito obrigado! E gente, não dava pra gente ficar fora desse desafio dos 10 anos. E a gente não ficou. Porque você sabe, WEGFLIX, Universo WEG, em um só canal. Vem com a gente! E aí E aí E aí E aí